O rockstar ou então popstar Não faz diferença se der dinheiro acaba com star Eu tô no sky, eu mando a vir mais um caia Memória do hera que desce, achou que um gajo caia Nos meus objetivos sinto, todos os dias tô perto Quando alcanço a mão, mas espero que tu estejas perto És o meu primeiro amor, desde que eu me conheço Tudo que fizeste por me ver, mas eu não tenho força Os meus também vão tá lá, dizem que eu sou ganancioso O que eu quero é ser brilhar Tão com medo de atitude, minha forma de pensar Fala que eu vou ser arrogante quando um gajo cessar Pra ser sincero, isso é foda O que dizes não me importa Tão mais focado em dar milhões e sorriso pra mamar Não bate a voce à borda, então por que te importas? Se o beijo tá focado, ninguém vai me parar Focado, serem superstar 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 Do tipo, estrela cadente Niggas pensam que eu sou nice pra realizar bué desejo Hoje tô bem em frente Por isso eu duvido que antes do um venha o zero Essa niggas não lhe entendo Ele quer enrolar uma bitch, mô niggas, mô no ânimo nível Mas um sabendo que um gajo nada tem, um Pull up, turn up, oh, oh my god Porque a vida é pra mim, tá claro, o limite não é ruzgar Plutem ter suas niggas a dizerem que eu sou star Se eu não conseguir o que eu quero, mano, então vou morrer a tentar Os meus também vão tá lá Dizem que eu sou ganancioso, o que eu quero é ser brilhar Tão com medo de atitude, minha forma de pensar Fala que eu vou ser arrogante quando um gajo se estar Pra ser sincero, isso tá foda Com as vezes não me importa Tô mais focado em dar milhões e sorriso pra mamar Não bate a voce à borda, então por que te importas? Se o beijo tá focado, ninguém vai me parar Focado, serei superstar Yeah Focado, serei superstar Yeah Focado, serei superstar Star Yeah Focado, serei superstar Yeah Focado, serei superstar Purchase your tracks today Yeah, Moe Gang Music